O carnaval está chegando, tudo bem que algumas pessoas diriam assim, ok, já chegou, porque nesse fim de semana em São Paulo, o que você teve de gente curtindo bloquinhos, blocos, mega blocos, por exemplo, o Baixo Augusta, que desceu a Rua da Consolação, uma loucura, um negócio maravilhoso. E a Dani Malman, que não está a caráter, estava na festa da firma, tá? Porque colocou o abadá, veio de Minas, maravilhosa, com a cola quente, né, Dani? Colocando ali cada adereço, estávamos juntas fazendo o nosso abadá. Ela não está hoje de abadá, não, mas está acompanhando a festa em Minas. Cinco milhões e meio de foliões são esperados nas ruas de BH durante o carnaval e centenas de blocos, hein, Dani? Ei, Elisa, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui em Belo Horizonte. O carnaval já começou, viu? Desde o dia 27 de janeiro, os foliões já estão indo para as ruas aqui da capital mineira e essa folia, ela segue até o dia 18 de fevereiro. A expectativa da prefeitura é bater a marca dos 5,25 milhões de foliões que estiveram aqui na capital no ano passado, então, esse ano, a marca é de 5,5 milhões de pessoas curtindo o carnaval aqui na capital mineira. São mais de 500 bloquinhos já cadastrados, eles estão espalhados por todas as regiões aqui da capital mineira, mas aqui na região centro-sul, onde eu estou agora, é a maior concentração. Por aqui, são 195 bloquinhos que passam pelas ruas nos principais bairros, Savasse, Floresta, Santa Tereza, Santa Efigênia e aqui em BH tem uma coisa muito bacana, Elisa, qualquer folião que quiser participar dos desfiles das escolas de samba pode fazê-lo de forma gratuita. A maioria das escolas, inclusive, cede até mesmo às fantasias. Claro que depois do desfile essa fantasia é devolvida, mas o folião pode se sentir parte da escola de samba. Os desfiles, esse ano, acontecem, então, na segunda-feira, no dia 12, é o bloco, então, de acesso, né? O grupo de acesso, são quatro escolas de samba nesse grupo e na terça-feira acontece o desfile do grupo das especiais com oito escolas de samba. A premiação é para o primeiro, segundo e terceiro lugar e o último colocado do grupo das especiais acaba caindo, então, para o grupo de acesso e o primeiro colocado do grupo de acesso sobe para o grupo das especiais para desfilar no próximo ano. Então, já sabe, viu, Elisa? Desde o dia 27 a festa rolando aqui até dia 18 de fevereiro, dá tempo de você chegar aqui em Belo Horizonte, hein? Me espera, minha querida, que eu pego o ônibus e estou aí num segundo para curtir a festa. Claro, de busão, né? Já fazendo festa com a galera dentro do ônibus. Obrigada, obrigada, Dani Malman. Ó, para a gente falar desses preparativos dessa festa, a gente conversa agora com o Gilberto Castro, que é presidente da Belo Tour, é a empresa municipal responsável pelo carnaval na capital mineira. Tudo bem que você não está com nenhum pinguinho de brilho, por enquanto, nenhum adereço, tá entendendo? Aquelas tiaras, aquelas coisas todas, mas só porque está na elegância para dar entrevista para a CNN, porque se fosse pelas ruas, hein? O cenário é bem diferente. Quanto brilho por aí em Belo Horizonte? Bom dia, bom dia, Elisa. Um prazer falar na CNN e seria um prazer ainda maior te receber aqui, seja de avião ou de carro, tenho certeza que será bem recebida para um carnaval que realmente está muito legal. Muito bom, eu quero te ouvir, por favor. São muitos bloquinhos e como é legal a gente ver... Opa, aqui na câmera 1, deixa eu olhar aqui para frente, que eu consigo conversar então com o Gilberto Castro. Essa explosão de carnaval pelas ruas, né? Porque antigamente isso era muito habitual. Aí de repente caiu um pouquinho no silêncio, a gente passou a ver não tanto carnaval pelas ruas e agora crescendo a cada ano e Belo Horizonte representa isso. Na sua visão, qual que é a explicação para isso, hein? Uma pessoa influenciando o outro e de repente as ruas são tomadas de gente? Olha, o carnaval de escola de samba sempre existiu em Belo Horizonte, né? Nos anos de 80 foi muito grande, mas o carnaval começa em Belo Horizonte em 2009, 2010 com apenas 2, 3 blocos e em 10, 12, 13 anos vira essa loucura de 500 blocos. Eu acho que o carnaval de Belo Horizonte tem alguns segredos, assim. Eu acho que tem o jeito de receber mineiro, é um carnaval seguro, é um carnaval diverso, é um carnaval plural, é um carnaval muito respeitoso, com muitas bandeiras levantadas, é um carnaval muito politizado, com bandeiras LGBTQIA+, bandeiras de igualdade racial. Então eu acho que é um blocos para idosos, blocos para crianças, enfim. São 500 blocos espalhados quase em 21 dias, beleza. É uma loucura, por isso que eu ainda não estou, mas até ontem à noite eu estava, porque esse fim de semana a gente fez aí 100 blocos de rua esse final de semana, mas ainda tem muita festa para frente aí. No carnaval a gente ainda tem mais ou menos uns 350 blocos para acontecer. Genial. Ô Gilberto, essa época do ano é quando o âncora de telejornal apresenta jornal tudo rouco, tá entendendo? Porque aqui a gente fica na postura, meu querido. Quando chega a hora do bloquinho, põe o chinelo e vai curtir a vida. Eu quero te perguntar uma coisa, porque me pareceu bem interessante, e como a gente está ao vivo para todo o Brasil, para o mundo, é legal trazer esses exemplos, até para eventualmente gerar debate em outros locais, que a Prefeitura de BH vai cadastrar os estabelecimentos comerciais que quiserem atuar como ponto de apoio ao carnaval. Como é que funciona isso exatamente? Como é que é esse ponto de apoio dos comerciantes com os fulhões? Então, assim, a gente vem ensinando o carnaval de Belo Horizonte nos últimos 5, 6 anos, como o carnaval de Belo Horizonte é de todo mundo. A gente entende, obviamente, em primeiro lugar, os fazedores do carnaval, que é a sociedade civil que sai à rua fazendo esses blocos lindos, e a gente tem um respeito danado. Mas o carnaval também não deixa de ser um momento importante para a economia, na geração de emprego e renda. Então, por que não os comerciantes também, que no feriado acaba tendo que ficar ali fechado, não pode também vender ali bebida, cerveja, refrigerante, água, obviamente, sem vender o vidro, o vidro é o inimigo número 1 aqui do nosso carnaval. E aí a prefeitura vai possibilitar também que os comerciantes vendam bebidas nos seus estabelecimentos, obviamente, seguindo aí todos os protocolos, seguindo toda a nossa orientação e repetindo, em especial, o vidro, mas gerando também mais oportunidade. Eu acho que é uma época que todo mundo pode ganhar dinheiro e gerar emprego e renda. Pois é, e quanto de dinheiro costuma entrar para a cidade? Tudo bem que esse número vai aumentando e vai mudando de ano a ano, mas vocês têm ali um valor médio de quantos milhões de reais acabam chegando para BH, por exemplo, só com o carnaval? Existe um levantamento da CDL, que nós teremos aí uma estimativa de uma movimentação financeira de um bilhão de reais, e esse ano a Belotur está fechando com o IPAD, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, a gente está fechando um convênio para termos um estudo, de fato, aprofundado, para a gente entender como que se dá essa movimentação financeira e como que a gente pode ainda mais explorar e fazer com que esse recurso chegue por toda a cidade, que eu acho que esse que é o nosso intuito. Porque, querendo ou não, a vida inteira, Belo Horizonte exportou folião, né? Se você parar para pensar, 12, 13 anos atrás, a cidade era deserta, né? E agora a gente importa folião, então acho que é um momento importante para a cidade, e a gente fica muito feliz de ver essas imagens, as ruas cheias, em especial de alegria, né? Que eu acho que é isso que a gente espera do carnaval. Muito bom. Gilberto, muito obrigada. Bom trabalho para você nos próximos dias. Gilberto Castro, presidente da Belotur, empresa municipal que é responsável pelo carnaval em BH. Desejo só festança, só coisas boas aí para a cidade, tá bom? Obrigada. Obrigado, Elisa. E te aguardo aqui, hein? Agora virou promessa. Eita lasqueira que eu vou ter que aparecer em BH.